Música Na última quarta-feira, dia 8 de agosto, a diretoria do CPP recebeu na sede central o presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilho. Participaram do encontro o presidente do CPP, José Maria Cancelieiro, a primeira vice-presidente, Loretana Pancera, e a terceira vice-presidente, Maria Lúcia de Almeida. A reunião focou o evento que a CNSP vai realizar no auditório do CPP no próximo dia 4 de setembro, em comemoração aos 25 anos da entidade. A expectativa é que o público compareça em peso, já que o renomado educador e filósofo Mário Sérgio Cortella fará uma palestra gratuita com o tema Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil. Não posso deixar de agradecer ao CPP por disponibilizar esse local. Mário Sérgio Cortella é um nome que é um filósofo, é um escritor, é um educador por excelência. Ele já foi secretário municipal da educação e defende essa área com unhas e dentes. O CPP está dentro dos seus objetivos, que é a educação. O palestrante é um nome muito importante na educação, um defensor. E sempre nós precisamos fazer uma reciclagem, não só dos professores, mas como também das diretorias, das entidades que lidam com a educação. Olha, nós fazemos convite não só ao pessoal do CPP, principalmente, mas a todo servidor público que tem a educação como uma meta prioritária. Os interessados em participar do evento devem entrar em contato com o CPP por meio dos telefones 3340 05 12 e 3340 05 13 ou mandar um e-mail para presidencia.org.br para fazer a reserva do convite.